O supermercado JV realizou nesta quinta-feira a entrega da mega premiação da promoção A Rocha, lançada em parceria com a rede cearense. Duas motocicletas foram entregues a Raquel Barros e a Aurílio da Silva. Já o carro, também zero quilômetro, a Maria José do Carmo Lima. Por conta da pandemia e medidas de segurança, a entrega simbólica foi mobilizada pelo setor de marketing da empresa que tem à frente, Júlia e Venilson Nogueira. Estamos diretamente do supermercado JV para fazer uma entrega muito especial. Na verdade, são três entregas, mas só duas pessoas estão aqui para receber, por motivo de força maior. A terceira pessoa ganhadora da motão está aqui, mas a promoção à Rocha do supermercado JV foi um sucesso. Nós estamos aqui para agradecer a todos os clientes do supermercado JV, você no interior, a você da cidade, a você que compra pelo aplicativo, que compra pelo WhatsApp, enfim, o nosso agradecimento. Muito obrigado pela confiança, você que comprou, pegou o seu cupom, preencheu, colocou na urna e chegou o grande dia agora da entrega. Nós vamos entregar agora a primeira sorteada do sorteio da promoção à Rocha. Lembrando que a promoção à Rocha eram duas motos e um carro zero quilômetro. Parabéns à ganhadora Raquel Barro dos Santos Rodrigues, que recebe agora das mãos da diretora-presidente do supermercado JV, doutora Júlia Queiroz, entregando a chave da moto da ganhadora Raquel. Uma salva de palmas aí para a Raquel, ganhadora da primeira moto do supermercado JV. Feliz, Raquel? Muito feliz. Agradecer primeiramente a Deus e ao JV por esse prêmio, né, porque temos a sorte de ter o JV com o melhor preço e a melhor qualidade da cidade. Que show de prêmios, né, promoção à Rocha mais uma vez. Olha que você vai receber sua moto em placada. Muito feliz, além de receber, né, em placada. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, nós que fazemos parte do supermercado JV. Vamos acompanhá-la até a moto lá. A Raquel, pode pegar aqui, Raquel? Vamos lá, Raquel. Coloca a chave na moto aí, desse giro aí, a ignição. E aí, beleza? Pode sentar, é sua. Agora é sua. Olha aí, vamos aplaudir aí a Raquel que ganhou uma moto zero quilômetro no supermercado JV na promoção à Rocha. Muito obrigado mesmo. Continue comprando aqui no supermercado JV. Nós vamos agora entregar a ganhadora do carro zero quilômetro. Olha, foi uma emoção muito grande no dia do sorteio. A gente estava lá na Rede Cearense e quando saiu o nome da dona Maria José do Carmo Lima, ela mora lá na Coab. Na mesma hora, a gente ligou para a casa dela, como ligamos também para a Raquel e para o Aurilo. E foi uma emoção muito grande na casa. A ligação caiu, era uma gritaria. A gente voltou a ligar novamente. Quando eu falei com a dona Maria José do Carmo, estava uma festa só. E aí, gostou do presente? Adorei. Agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, e a empresa também, daqui do JV, e da Rede Cearense também, que através deles, Deus usou para dar esse presente. Dona Maria José, você é cliente do supermercado JV, compra todo mês aqui? Todo mês. A senhora tem ideia de quantos cupons a senhora depostou? Porque era a cada R$ 70, você ganhava um cupom. E quem comprasse com cartão USE, ganhava cupom ainda. Tem ideia de quantos cupons colocou aí? No meu nome foi 5 cupons. 5 cupons. É Deus, é não? É a sorte. Olha, no dia que eu liguei, estava a festa. E hoje tem festa lá também, que a sua filha Vitória está aniversariando hoje. Então, das mãos da presidente do supermercado JV, dona Júlia Queiroz, você vai receber a chave do seu... Entrega aqui para a dona Maria José. E aí, feliz agora? Feliz, muito feliz. Você acabou de ganhar e levar emplacado também. O seu carro vai sair emplacado. Amém. Amém, né? Das mãos da dona Júlia para as mãos da dona Maria José, a chave do carro zero quilômetro. Vamos lá? Pode buzinar, dona Maria José. O carro é seu. Isso, dona Maria José. Parabéns. A promoção Arrocha do supermercado JV chegou ao fim hoje, com a entrega do carro zero quilômetro e das duas motos zero quilômetro. Muito obrigado a você, cliente do supermercado JV, por ter vindo, ter acreditado na nossa promoção, comprou, preencheu o cupom, depositou na urna. Enfim, o supermercado JV é show de prêmios, é show de preço baixo, é show em atendimento. Olha, quero te convidar para você que não tem ainda o nosso app, o nosso aplicativo do supermercado JV, baixe agora mesmo, tá bom? Baixe e você terá um supermercado inteiro na palma da sua mão. Mas o supermercado JV é promoção todo dia e tem show de prêmios também todo o mês. Se você não segue ainda a gente, vai lá, arroba supermercado JV no Instagram. Muito obrigado e volte sempre ao supermercado JV. JVT讀 o meu site de JV. JVT jouroc JVT JVT Legenda por Sônia Ruberti